No YouTube, vamos ver a coluna da Carolina Brígido, ela trouxe essa informação, vamos dar uma olhada aqui na tela, na informação da Carol Brígido, ela ouviu fontes próximas ao ex-juiz que disseram que se ele não engatar nas pesquisas até fevereiro, pode se candidatar ao Senado. E aí tem essa informação que circulou hoje, é claro, já movimentou bastante os bastidores da política e o próprio Sérgio Moro foi às redes sociais para se manifestar sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada? Ele disse que é pré-candidato à presidência e não ao Senado, que sempre foi contra o foro privilegiado e não precisa de mandato e que não tem receio de qualquer investigação, muito menos de ministro do TCU sobre fato inexistente, se referindo à investigação aberta sobre a ação dele, na verdade, a atuação dele na empresa, na iniciativa privada nos Estados Unidos.